Cancべ! Coo! A música Viz um facoliar de arrasar a chinela Tocando no fageiro de platinela Tocando no flaneiro de platinela Só pega essa coada que eu quero seguir por ela Só pega essa coada que eu quero seguir por ela E seu cacuriá de arrastar a chinela Tocando no pandeiro de platinela Só pega essa coada que eu quero seguir por ela Só pega essa coada que eu quero seguir por ela Princesa essas crianças, sacudir a pança Cair nessa dança, te-te-salacotear Te-te-te, te-te-salacotear Te-te-te-te, te-te-te-ze, te-te-salacotear Precisa esses meninos florescer caminhos Se encher de mim, te-te-balancia Te-te-te, te-te-te-te-balancear Te-te-te, te-te-te-te-balancia Quis no cacuriá de arrastar a chinela Tocando no pandeiro de platinela Tocando no pandeiro de platinela Só pega essa coada que eu quero seguir por ela Já pega essa coada que eu quero seguir por ela Precisa mundaréu Desvendar o véu Mar, estrela, céu Te-te-te-zinha-mar Te-te-te-da-na-te-pé Te-te-da-na-te-pé Te-te-te-zinha-mar Te-te-te-te-te-zinha-te-da-na-te-pé Te-te-te-zinha-mar Também suja vastrina Color iracina Descobre iranina A Almericia Precisa A Almericia Precisa A Almericia Sacode o rabo-xacaré Sacode o rabo-xacaré A Almericia Sacode o rabo-xacaré Almericia Precisa Almericia Precisa Almericia Almericia Sacode o rabo jacaré Almericia Sacode o rabo jacaré Almericia Almericia Sacode o rabo jacaré Almericia Sacói do rato, jacaré, sacói do rato, jacaré Almerícia precisa Almerícia precisa Almerícia Viva Bona Pé Pé Muito obrigado pela presença de todos vocês Quero agradecer enormemente aos músicos aqui presentes